De volta a SP Esse foi o Fiquei Como Te Vi Brasília Isso aqui é pra pegar bagagem Qualquer dia eu vou chegar pra catar almoçando Isso é o bichão mesmo hein doido O Tumpini vem dizer que fina é que faz mal pra mim O que faz mal é se envolver com puto E misturar o whisky com o gin Vai pagar uma pá, até o dono da balada me cumprimentar E ae, dá o cícara É pesteira, lombra, vai virar as pireiras Quanto que a guardela era assim Cheirava desinfetante Tava louco nesses putos, sou a loucuna Eu me senti, eu tari, moro, meu Se é copa de casa Tá filmando, bandido, só lá virando gás Tá metendo essa câmera na cara dos outros, rapaz Aqui é Brasília, o pessoal aqui não gosta de filmagem Não gosta de negócio, lava jato, essas coisas Sim, sim, sim De onde vem esse cheiro de rachixe Tipo uma loira queimada o Batu Babite Pensei caralho, essa é da elite Vários anabolizantes ainda vem portando os kitê Me diga de onde vem que eu te digo com magia Seja bem vindo a SP Chef É tanta gente alterada, que que eu to fazendo aqui? Vindo as catas se pegando e fiquei como? Me diga de onde vem que eu te digo com magia Seja bem vindo a SP Chef É tanta gente alterada, que que eu to fazendo aqui? Vindo as catas se pegando e fiquei como? Tá ligado né viado? Tá ligado né pai? Chefe é chefe né pai? Meu sonho louco é ouvir madam desliga o som pra mim Desconfiança e incerteza me fez ser quem sou Mas cada dia é um meu Falei pro maluco que você não trouxe a foto, o maluco tinha uma foto e é uma verdade. Falei pro maluco, foi pro melhor lugar tá, aceitar é uma barra, eu tava longe de casa, sozinho, flutuando com o que sobrou das asas baby, só querendo um remédio, pra fugir desse pédio, e descansar, como se nada aconteceria, minha vida é um rolê de doidos, mal dormidas, e aqui, me fiz os chances dos crimes que eu não cometi, não menti, quando disse que tava no game. Pô, Sander, ele quer aparecer, eu não fiquei como te vi, salve aí galera, eu não fiquei como, é nóis aí, seguindo o Mano Dalson, viu? Todos, em nome de tudo, cada um que acreditou, meu sonho avança, pondo nome em todos, eu lembro nome de tudo, valeu galera. Agora, eu gosto de atinar aqui no celular? Não, não, é suco rádio no celular. Ah, não, é tacado. Ah, bosta o cú, está filmando. Salve, Mitrinho! O que se for do seu maitai, a caça na bebaça, de devassa, que olha e rebola, o quê? Um gole molha, gole, passa a bola, eu dei um bode na base, de viz assim, mas não vai, ele tem top, não tem, ele quer vinte, ele não like, de carrega, se lembra que sai do seu papel. Masca de tanga, cuidado que paranga, não é parangolé, olé, olé, que o gol, rolé, no gol. O que o pico, o pico, o pico, o sacado é daqui, o gol. Não faça que sura as minhas palavras, baixa a cabeça, baixa na gaveta e grava. Eu sou o gão, o tempo eu faço, me lembro da tona, bate o bato palhaço, o pico em corrupção, o rei transforma o montão do velho, me envelhei, da minha ordem. Porra, é muito foda chegar a primeira vez no estado, tá ligado? E ver esse bagulho desse jeito, assim, ó. Foda. Eu sabia que Brasília não ia ser menos que isso, tá ligado? DJ Kokai, já que é... De volta a SP. Esse foi o... Fiquei como te vi. Brasília é frio! Do caralho dessa porra não virá. Tô perfilando, vê agora. Meu passeio, tô no horário de cão pra abstrar o mar.